Historia, mas vou ter que o azar Eis-nos chegados à última Mix-se que vai acabar Tenho de acabar a historia Mas vou ter que o azar Não sem antes deixar aqui um obrigado muito especial para a minha rainha Tenho de acabar a historia Mas vou ter que o azar Pela paciência Pela inspiração Sou Tenho de acabar a historia Mas vou ter que o azar Tenho pena de deixar De gravar mas tem de ser Tenho de acabar a historia Chegou um momento para ti e para mim Mais uma mix-take que chegou ao fim Foi uma experiência, espero que tenhas gostado Gostei de fazê-la, passei um bom bocado Prometo mais no futuro, disso podes estar seguro Sempre vou ver no fundo, no horário eu julgo Porque assim também é puro Entrei na escrita, conceito, rima Aqueço o estudo Tu chegaste até aqui, dou sincero obrigado Este é uma prenda para ti para te manter ocupado Quando há coisas a serem feitas que vais conhecer Só tens que estar atento, não as podes perder É o board, é o maze, mind the gap sou eu Família gasta bem o seu tempo para ocupar o teu Cumprimentos para todos que me acompanham no caminho Eu sei quando crio, mano, nunca estou sozinho Não queria, mas vou ter que o azar Tenho pena de deixar de gravar mas tem de ser Tenho de acabar isto Não queria, mas vou ter que o azar Tenho pena de deixar de gravar mas tem de ser Tenho de acabar isto Não queria, mas vou ter que o azar Não queria, mas vou ter que o azar Não queria, mas vou ter que o azar Estas já chegam, esta é minha prenda de Natal Vou ter que o azar, tenho a pena de deixar Deis mil armas têm de ser, amigues tem acabar isto Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti